Acelera, acelera Marconvex! Acelera! Acelera! Vamos lá, vamos lá! Atravessar o Rio Uruguai juntos agora Aqui em cima da balsa, eu tô, ó A balsa tá aqui, já hoje é tarde Mas que capricho Saindo aqui do porto agora, ó A outra vai encostar ali, ó A outra vai encostar agora Pra ajudar O segundo revocador Vamos atravessar a correnteza aí Então é sempre a reforça, nossas máquinas, meu povo Vamo lá Mostra aí Força! Mota a força aí Para acelerar Aeee Vai ganhar Vem lá ó A bike um voluntário Meu osorrez! Eu vou mostrar você aqui na frente Essas variáveis Olha a torção aí Olha a água aqui, ó Forte, né? Dá uma olhada aí no meio Parece que tá parado, é tão fundo Só no rádio amador aí, ó Comunicação Atenção do nosso Majestoso Rio Uruguai Em Itapiranga Cinco metros e pouco de água Acima do nino normal Então vamos jogar, ó Aí, meu galo Olha o barquinho ali, ó Você viu? Tem patinando os pneus Quanto pneu que gasta, né? Ó, aí cima tem outro, ó Já vou mostrar o guarita também pra vocês lá Como é que tá o nível do guarita Não passei ontem, né? Agora eu vou lá pra Ijuí Alô, meu povo Líjuí As que cabrinho Vai tirar lá, hein? Você vai Vou mostrar o Rio Guarita Vamos ver como é que tá o Rio Guarita, hein? Imagina, tinha mais Tinha mais Sete metros de água, quase ainda A lente que tem aqui, ó Pra ter uma ideia Eu sou livre A água desada aí, ó Não são fracas Olha o guarita, ó Lá, nossa amada Itapiranga Mas que capri Acelera Vamos chegar no guarita agora Você viu lá, né? Como é que tá o nível do bar Da... Não ficava água Deixa eu mostrar lá, ó Ó, tá marcado, ó É uns seis, sete metros a mais Do que tá agora Tinha coberto lá no porto A lancheria que tem aí O barquinho tá patinando, ó Acelera, barquinho Força Não sei se alguém passou Já com o Rio cheio Agora a balsa parou, né? Passou com os nove metros E a balsa parou É muita água Olha onde é que dava, ó Você viu? Aquela barrinha ali, ó Quase não tava cheio, hein? Dá uma molhada, só Olha o barquinho Tava Tinha encoberto aquela Tudo aqui, ó Só tava o telhado de fora É igual lá em cima Naquela... Naquela lancheria ali, ó Essa ali, ó A balsa que tá em reforma Ali tudo Entrou água por baixo Foi lá em cima A balsa é 11,270, né? Tamo chegando no Rio Grande do Sul Tá bom! A balsa que ele está Ganho de fora Tem uma hora Talaga no Rio Grande do Sul O que foi? É, a balsa de água Obrigado.